E esse momento vai ser o momento que você vai conseguir, prestando atenção na pessoa, extrair o conteúdo que ela tem para você decidir qual que vai ser o planejamento do seu atendimento. Isso é de mais de importante. Se você não tiver isso em mente, fica difícil até de você descobrir o que você pode fazer por aquele cliente. Isso é muito importante. Então, no momento da anamnese, também você precisa ter esse espaço de olho no olho do seu cliente. Primeiro você deixa ela falar. Ela vai falar. Reserve um tempo especial para avaliação e anamnese. Se você fizer isso, pelo simples fato de você ouvir a pessoa, ela já vai começar a se encantar com o seu trabalho.